Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente! Eu vim mostrar pra vocês, gente, essa lindeza, gente! Esse jogo, gente, de banheiro, nos tons terrosos, que ficou, gente, maravilhindo! Eu, gente, não costumo muito fazer esse tipo. Esse aqui é o meu primeiro jogo de banheiro desse modelo. E confesso, gente, que ele me surpreendeu. Ficou um tamanho ótimo, ficou lindo, gente! Mas eu vim gravar aqui pra vocês, gente, pra vocês também se inspirarem e poder fazer nesses tons terrosos e nesse modelo também. Gente, não é um jogo econômico, né? Porém, gente, é um jogo chiquérrimo, gente! É um jogo muito bonito. Ele ficou, gente, com uma caída boa na tampa. Porém, gente, não tem, né, um banheiro maravilhindo pra me mostrar ele aí pra vocês, gente, no meu tendel, né? Então, a gente resolve gravar aqui no chão. E vocês, gente, com certeza vocês vão gostar também. Vou colocar, gente, de mais perto aqui pra vocês verem o detalhe, gente, desse jogo, tá? Esse jogo, gente, foi inspirado, tá? Nos tapetes lá da Marta, né? Ela faz lá, né, o tapete Passone. E esse jogo de banheiro aqui também, gente, eu também vou dar o nome pra ele, né? Que será, gente, o jogo de banheiro Passone repaginado, tá bom? Inspirado aí, gente, no trabalho aí, né, da Marta Fortinelli. Então, gente, vou mostrar pra vocês, gente, vou falar, não, mostrar não, mostrar, vocês já estão vendo, né, gente? Vou falar pra vocês o peso de cada peça, o tamanho de cada peça, para vocês, gente, inspirarem aí e saber, gente, por quanto vocês, né, vão gastar pra fazer esse jogo e por quantos também, gente, que você vai poder vender, né? A gente tendo cálculo aí, gente, das peças, a gente vai saber mais ou menos aí, gente, o quanto cobrar cada jogo, tá bom? Então, gente, deixa eu pegar minha colinha aqui, gente, e eu já venho conversar com vocês. Gente, já peguei, gente, a minha colinha aqui, né, porque eu já fiz apesar de tudo antes. Já peguei a minha colinha, gente, e agora nós vamos pro que interessa, né, tamanho e peso. Então, gente, se você caiu aqui de paraquedas, não sabe quem eu sou, sou a Vânia, né? Sempre faço aí, gente, meus vlogs do meu dia a dia, um pouco da minha rotina e das peças também, gente, que eu vou confeccionando aí diariamente, tá bom? Então, gente, se não é inscrita, se inscreva no canal, deixa seu joinha, deixa seu comentário aí, gente, você vai poder me ajudar bastante. E se puder, gente, vamos assistir esse comercial chato que passa aí, gente, deixa o comercial rodando, de tudo ou qualquer jeito, vocês vão estar me ajudando aqui. Lembrando, gente, que o meu canal é novo, eu tento fazer o melhor aqui, gente, pra mostrar pra vocês, gente, um vídeo bom, né, na, como se diz, né, na qualidade que eu posso, nas medidas que eu posso, pra melhor atender vocês aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. Gente, essa peça aqui, gente, eu só fiz com duas flores, né, que seria aí, né, gente, a peça aí do pé do vaso, né? Porém, gente, eu não quis fazer assim, eu quis fazer um tapete um pouco menor, né, que as minhas clientes, gente, já estão acostumados a comprar esse tipo de jogo meu, né? E eu fiz aí, gente, somente com duas flores. Então, gente, esse tapete aqui, gente, que seria o pé do vaso, de duas flores, gente, ficou, gente, com setecenta e três centímetros de comprimento por quarenta e oito de largura, gente. Ficou um tamanho ótimo por ser só duas florzinhas aí, tá? Lembrando, gente, também ele ficou pesando trezentos e vinte e uma grama, né? Então, gente, esse tapete aqui, gente, ficou muito bonito. Não é um tapete econômico, né, porque ele é um tapete totalmente fechado, tem ponto relevo, tudo. Mas ficou aí, gente, pesando trezentos e vinte e uma grama. Pra mim, tá no tamanho bom, num peso bom. Então, gente, as florzinhas aqui, gente, são as flores passione, que futuramente, gente, eu vou trazer a videoaula pra vocês. Na cor, gente, cru com bege, só não vou lembrar a numeração, barbantes aí, multicolor pires. Aqui, gente, eu usei aqui o verde folha de louro, barbante barroco. Fiz uma, duas, três, quatro carreirinhas, gente, de bases. Aí, na cor cru do barbante São Francisco. Uma, ó, uma, duas, três carreirinhas, gente, na cor nude. Também, gente, barbante São Francisco. E uma, duas, três, gente, carreirinha. Aqui, também, gente, do barbante Terracota, não, cor Terracota, do barbante São Francisco. E as três últimas carreirinhas, ó, com bico, na cor aí, marrom café. Também, gente, da marca São Francisco, tá bom? Então, gente, aqui foram todos confeccionados no fio seis, né? Com o barbante pires, barroco e São Francisco, tá bom? Ali, gente, ali, nós temos aqui o tapete maior, né? O tapete aí de três flores. Que vai ter, gente, setenta e oito centímetros de comprimento. Vai ter quarenta e oito centímetros de largura. E tá, gente, com quatrocentos e três gramas de peso, né? Também, gente, na mesma ordem de fios, que é o fio seis. E também, gente, na mesma combinação de cores dessa aqui. A cor nude, Terracota e o marrom café. Aqui, gente, é a tampa do vaso, né? Que eu também, gente, tudo com a minha adaptação, né? Eu vou tá mostrando, gente, isso aqui é a parte que eu fiz uma... Eu fiz, gente, aqui só uma... Ai, meu Deus do céu. Só uma capinha aqui, gente, uma coisa simples, né? Eu não quis fazer nada sofisticado. Porque como ela é uma tampa grande, gente, eu fiquei com medo, né? De colocar outro tipo, gente, de cordãozinho aqui. E depois eu não se adaptar com qualquer tampa. Então, gente, eu sei que se eu fazer, gente, essa redinha aqui nesse modelo, eu sei que vai dar pra adaptar aí em qualquer tampa de vaso. Tá bom? Então, gente, eu vou tá mostrando pra vocês aqui. A tampa do vaso, gente, ficou cinquenta e oito centímetros, gente, de comprimento, né? Daqui até o picôzinho ali, ficou com cinquenta e oito centímetros. Quarenta e oito centímetros, gente, de largura. E trezentos e trinta e quatro gramas o peso da tampa, né? Então, gente, o nosso tapete aí, ele passou de um quilo, né? Por ser um tapete, gente, fechado, né? Todo estiloso. Ele não gastou muito, mas é um tapete, né? Charmoso, cheio de detalhes, né? E ficou, gente, muito bonito. E não é difícil fazer, gente, entendeu? Não é difícil fazer. Eu achei, gente, que eu fiz rápido. Eu levei, gente, aí o jogo de passadeiro, o jogo de banheiro juntos. É o mesmo, gente, que eu tô fazendo aí num tons de rosa, né? E eu confesso pra vocês, gente, eu gostei muito do resultado. Gostei muito das cores. E eu achei, gente, chiquérrimo. Com certeza, gente, esse jogo aqui, gente, ainda não tem dona. Eu fiz esse jogo aqui, gente, pensando, né? Em vender pra minha cliente, que já comprou o jogo de passadeira nos mesmos tons, pra mim fazer aí uma venda casada. Aí, se por acaso, gente, ela não quiser, não puder comprar, né? Eu vou ter esse jogo de banheiro aqui, gente, disponível pra venda. Tá bom? Eu ainda, gente, não calculei, gente, o preço que eu vou estar vendendo esse jogo, né? E conforme, gente, eu decidi calcular, ó, falar o preço certinho pra vocês, eu venho, gente, falando pra vocês aí nos meus vlogs o preço aí das minhas peças que eu vendi ou que eu vou vender. Tá bom? Agora, gente, eu vou virar aqui, gente, a tampa do vaso pra me mostrar pra vocês, gente, o que ficou. Gente, vim mostrar pra vocês, gente, como ficou a tampa do vaso. Gente, ficou certinho na tampa, teve um caimento bonito, porém, né, gente, eu não tenho aquele banheiro lidérrimo pra mostrar pra vocês. Então, gente, eu só vou mostrar ele assim, ó. Mas ficou, gente, muito bonito a combinação de cores, é uma cor que não vai aparecer muita sujeira, por mais que tenha um cru ali, gente, as florzinhas claras também, né? Que eu achei que ficou chiquérrimo, gente, né? E vai ficar, gente, muito lindo na casa aí da minha futura cliente. Tá bom, gente? Então, gente, então é esse. Vou finalizando por aqui, gente, esse vídeo, gente, que eu amei tá fazendo pra vocês. Tá mostrando, gente, esse jogo aqui, gente, de banheiro. Coisa mais linda pra vocês. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Vamos que vamos. Até!